Olá, meu nome é Ju, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma leitura para a semana, né, com pontos aí positivos e negativos, pontos de atenção, né, no caso, com conselhos. Eu vou utilizar o tarô e as runas, tá? Então, vamos lá. Ó, opção número 1 vai ser a moeda, com esse tarô aqui do gatinho, das bruxas. Opção número 2, a libélula, com esse tarô aqui. E a opção número 3, a pena, com esse tarô aqui. Quer apoiar o canal? Se inscreva, deixe seu like. Outras formas de apoio e atendimento na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Outras formas de apoio e atendimento na descrição do vídeo. Outras formas de aproxenar. Opção número 1. 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 Opção número 1.